A primeira lembrança boa que eu tenho é Eu via o meu anjo da guarda Ele ficava em pé no centro da praça me observando E eu me sentia muito bem Quando ele aparecia eu me sentia seguro E eu dizia pra ela O meu amigo gigante verde está aí Porque ele era um gigante e tinha luz verde Então eu chamava ele de gigante verde Eu não sabia o nome dele Eu era criança, não sabia nem o que era aquilo Não sabia E a babá achava que você estava inventando tudo aquilo Ela acreditava porque ela participava desses eventos Desses fenômenos que aconteciam lá em casa Ela tinha inclusive muito medo Mas ficava firme do meu lado E ela não gostava muito que eu falasse Eu via no rosto dela que ela não gostava por medo Ela não sabia o que era esse gigante verde Ela tinha uma preocupação ali Depois ela foi acostumando um pouco mais com isso Com esse negócio de gigante verde Mas eu só fui entender que o tal do gigante verde Era o meu anjo da guarda Na aula de catecismo lá no colégio Lá com os meus sete, oito anos de idade Quando o Frei Leodoro explicou Que todo mundo tinha um anjo da guarda Que eram criaturas de luz Aí eu me toquei e falei Caramba, o gigante verde na verdade é um anjo E aí eu fui falar com ele E ele disse O meu nome é tal Falou o nome dele Ismael Aí eu falei Você tem nome? Eu não sabia Para mim isso é o gigante verde Ele falou Eu sou o gigante verde Ele achou simpático Eu chamava ele de gigante verde Então, anos depois eu fui me tocar Falei Não há mal nenhum de dar um apelido Como o Padre Pio deu Como o Dom Bosco deu Porque o meu anjo da guarda Ficou bastante agradado Com a criança Chamando ele daquele jeito E ele nunca mais me parou de aparecer E uma coisa curiosa Ele sempre me apareceu daquela forma Um gigante de luz verde Sempre Qualquer situação Nunca apareceu diferente Acho que até para evitar Qualquer tipo de engano Entendeu? Do mundo No mundo espiritual Algum espírito mais líquido Alguma coisa assim Que pudesse Tentar enganar Porque ele tem traços Muito característicos dele Na aparição Que fazem dele único E é muito difícil Alguém repetir Mesmo porque tem coisas Que eu nunca falei Sobre ele E também não sei se vou falar Porque é uma coisa privada Entre mim e ele O que é um game Não sei se vou falar